Aumenta o paridão nessa porra aí que o DJ magro tá tocando, mano Ela, ela quer piro, mas tá de vergonha Olha, mas quem diria, a espiranhazinha Já rodou no carrocial e agora diz que é santinha Então fica de joelho e paga todos seus pecados Faz um babão babado, faz um babão babado Faz um babão babado, faz um babão babado Faz um babão babado, faz um babão babado Então fica de joelho e paga todos seus pecados Faz um babão babado, faz um babão babado Gosta de fuder fumando balão, diz no meu ouvido que dá martesão Na cama redonda com alunião, pede pra eu botar Então vai tomando só catucadão, de baixo pra cima segura a pressão Tapa concentrado nesse rabetão pra você gozar Gosta de fuder fumando balão, diz no meu ouvido que dá martesão Na cama redonda com alunião, pede pra eu botar Então vai tomando só catucadão, de baixo pra cima segura a pressão Faz um babão babado, faz um babão babado Faz um babão babado, faz um babão babado Então vai tomando só catucadão, de baixo pra cima segura a pressão Tapa concentrado nesse rabetão pra você gozar Faz um babado, faz um babado, faz um babado, faz um babado